Amigos e amigas, está começando mais um plantão da Nova TV. De acordo com o informe da sessão de comunicação social do 11º Batalhão, uma mulher de 22 anos foi presa em flagrante, acusada de tráfico de drogas, na rua Maestro Joaquim Naegre, em Conselheiro. Na operação, o setor Patamo II apreendeu 49 unidades de cocaína. Segundo a polícia, agentes investigavam mais uma denúncia de tráfico de drogas durante a madrugada que observaram três suspeitos em atividade. O grupo percebeu a chegada da PM e fugiu, mas a acusada acabou sendo alcançada e presa. Ela foi apresentada na 151ª DP, ficou presa e o material entorpecente apreendido. Termina aqui mais um plantão da Nova TV. Entre em contato através do WhatsApp 999-09-0701 e também do telefone da Nova TV 2522-9058. Para mais informações, acesse o nosso site novatvfriburgo.com.br.